Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O submundo das confeiteiras do TikTok. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora aproveitar que ele tá inspirado e tá trazendo vídeo para um caramba esse mês. Acho que nesse mês foram três vídeos, se eu não me engano, ou dois, eu não lembro agora. Bom, bora aproveitar aqui porque ele estará mostrando mais um pouquinho do submundo do TikTok. Tem muita coisa lá que de fato foi, como é que eu posso dizer, tóxica? Eu acho que ele já fez até um vídeo desse, um vídeo parecido, pelo menos, falando sobre as receitas do TikTok. Acho que foi ele que fez, né? Bora ver mais esse daqui, beleza? Com certeza! Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Pra retezar a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ua! Existe um movimento macabro crescendo nas sombras do TikTok, onde mulheres que fazem bolo... Não dá pra explicar, você tem que ver, olha isso daqui. A cliente pediu aquele famoso bolo de pé. Caramba, bolo de pé? É coisa de podólatra? Bolo de pé. É que eu vou ter felizmente, menina, só consigo fazer bolo sentada. Não consigo ficar de pé, eu tenho artrite. Fui ali fazendo os cabelinhos, porque a filha dela tinha os cabelos cacheados e ela falou que queria o rosto da filha dela. É, o pé ou o rosto? Não tá entendendo nada, tá confuso. Aí eu mandei uns modelos pra ela. Ah, tá, é só o conceito, é o bolo de lado. E o marido dela veio retirar. A cliente me liga falando que a filha dela entrou em pânico quando viu que ela queria o dinheiro dela de volta. Agora eu quero saber de vocês se vocês estão achando realmente que tá feio o meu bolo. Não, não tá feio, não. Tá horroroso. Pô, é a mesma coisa que você ir num tatuador, pedir pro cara fazer o rosto do teu filho no teu braço e sair a foto do Pablo Guitá, tá ligado? Não ficou ruim, não. Pô, meu irmão. Só parece que foi feito pro presidiário, que eles acharam a latrina. Foram acumulando o que deu na merenda do presídio. Dois meses num balde, uma sorocana, um arroz assim. E fizeram pra um Jack novo que chegou na cela pra intimidar. Cela 12. Passou exatamente 32 minutos. A cliente me liga falando que o bolo tava horrível e que ela queria o dinheiro dela de volta. A cliente achou que ficou horrível? Não, meu irmão. Mas é o cliente que achou que tá horrível esse bolo tá uma merda. Eu também acho que ficou horrível. Eu e todo mundo que assistiu ao vídeo. Mais de 5 milhões de pessoas achou que esse bolo tá uma merda. Não foi só o cliente. Querida, desculpa a sinceridade, mas eu preciso dizer. A criança quer receber um bolo pra sentir alegria, não sentir medo. Exatamente. O negócio é comprar frutos do mercado, mas resolve mais fácil. Pelo menos não perturba ninguém. E eu falei pra ela que era um absurdo ela falar aquilo, porque eu tinha feito o bolo com muito carinho. Minha falou que não... Pô, é sério que você tá falando isso? Até eu consigo fazer essa merda aí, cara. Olha que eu nem sei fazer bolo mesmo. Acho que eu faria melhor, tá ligado? Todo mundo tem que achar que tá bom. Não é assim não, cara. Se tu não sabe o que fazer, não faz aí. Tu vai e faz essa merda aqui. Que que é isso, mano? Isso aí é meme. Não é possível, cara. Essa mulher tá fazendo meme. Não é possível que ela tá falando de verdade isso aí. Mas não ficou ruim, não. Só se me servisse isso daí, eu ia chorar. Eu não ia levar da esportiva, não. Eu ia ficar ofendido. A cliente reclamou do isopor no bolo. Nos meus bolos altos, eu sempre coloco um disco de isopor. Depois recebi uma mensagem dessa mulher louca, dizendo que eu não era muito responsável. Colocava isopor no junto do bolo. A cliente comeu todo isopor falando, carai, que chantilly ruim da porra. Nesse dia, quando eu fui entregar o bolo, e eu, então, avisei pra tia dela que tinha um disco de isopor no meio. E quando essa mulher foi cortar o bolo, disse que cortava de baixo pra cima. Ou seja, cortava o isopor junto. A cliente comeu o isopor. Mas, gente, como é que a pessoa vai colocar isopor no meio do bolo, cara? Mano, no meio do bolo você coloca chocolate, leite condensado, quer dizer, doce de leite, melhor dizendo, sei lá, qualquer outra coisa. Doce de coco, alguma coisa do tipo. Vai colocar isopor no meio do bolo e você espera que a pessoa não corte junto e coma? Caraca, mané, que... Por todo, depois reclamou pra ganhar mais isopor pra poder repetir. E o pior é que ela colocava essa parte também no pratinho, tá? Você, escuta, você pode mandar um bolo só do isopor? Porque eu não gostei da parte do bolo. Chegou um blocão de isopor que a gente vai pegando o garfo. Nossa, maravilha, chegou. Encomenda a boca cheia de bolinha, querido. Coloquei pó de morto no bolo e fui processada. Uma cliente queria fazer o bolo. Coloquei pó de morto no bolo e fui processada. Quê? Queria que eu colocasse um pozinho na massa do bolo. Falei, mas pozinho é um corantezinho em pó, tá? Eu quero que você coloque na massa. Ah, não, é meu avô. Não ia falar, sei que é chato de falar. Eu quero consumir o meu avô. Eu devia estar aqui falando, sei que é chato. Mas eu quero colocar o meu vovô na minha boca e consumir. Confeteiro olhando assim. Eu quero digerir o meu avô. Faz sentido? É 100 reais. Aí ela trouxe num saquinho, gente. Ela, não, pode colocar aqui, não sei o que que eu trouxe aí. Aí eu coloquei duas colheres na massa. Depois que o bolo tava pronto, a mulher falou que era cinzas do pai dela. Ah, é pai ainda? Puxa, piora. Porque ela queria que o pai dela estivesse lá, que fosse um símbolo do pai dela. Eu queria que meu papai estivesse na barriguinha de todo mundo que tá lá. A cliente falou que eu peguei pesado demais e ninguém comeu na escola. Não, não, isso aqui eu vou pular. Daqui a pouco é o que eu vou estar processando. A cliente pediu, né, um bolo pra mim. Aí ele falou assim, então, eu quero que você peida na minha cara porque o cheiro do peido da confeiteira é um cheiro de bola sã. Um cheiro de brigadeiro, sabe? Eu adoro. Eu falei pra ele que não peida isso, então eu vou embora. Nossa, mas que confeiteira que é essa? A cliente sempre tem razão, meu. Já baixa a calcinha e dá um peidinho na boquinha dele. Deixa ele tragar. Não, peraí, eu acho que essa pessoa aí, ela tá querendo uma outra coisa, cara. Porque bolo é a última coisa que ela quer. Ela quer uma confeiteira e a confeiteira peide na cara dela pra ela sentir o cheiro do brigadeiro. Mano, esse pessoal aí gosta de uma bizarrice, mas não tá sabendo pedir, mano. Nossa, o meu pai tem gosto de, tem cheiro de esgoto, é churume pura. Não, não tava errado. Se fosse eu, eu processava. Todo mundo processa aí, né, então. O juiz, olha, realmente a confeiteira não peidou na cara do cliente. Eu declaro culpado. Batido o martelo. É, o bizão perpétua. Aliás, melhor, pena de morte. Próximo. Cliente pede um bolo com parte íntima no topo. Puxa. Hã? Não botei para o chantilly que se usava. A mulher ganhou um bolo erótico e queria me processar. A amiga dela é minha cliente e me encomendou um bolo com a parte íntima em cima. Ela me fez a encomenda e pediu. A parte íntima? Mas como assim, cara, a parte íntima em cima? Tipo, é uma parte íntima de plástico, né? Por favor, não vai dizer que foi num cemitério e me tirou a parte íntima de alguém e botou em cima do bolo, pelo amor do pai. De o que eu entregasse na casa dessa mulher. Eu fico imaginando o diálogo da cliente com a confeiteira. Escuta, querido, eu queria fazer o orçamento. Claro, pode passar. É de velvet a oitê, a seleção de frutos fica mais 30. Daí a cliente fala, quanto que fica o órgão genital? Daí a confeiteira fala, puxa, é a vagina ou o pênis? É o tronco mesmo, o grossinho. O grossinho, é. O grossinho, ah, tá. É, tem que ver, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de material, né? Daí a cliente fala, quanto que fica a verga? O careca com bola. Bota um carequinha no meu bolo. Desculpa, a gente tá falando do quê, meu? Sobre pênis, menina. Sobre pênis mesmo. Eu quero botar um pênis no meu bolo. Daí a confeiteira, olha, o cacete vai ficar 50. Tá, e os magos vão ficar 20. Daí a cliente, cada bolota? Não, querida, é o combo mesmo. É o saco inteiro. Ah, tá, então. Bom, então vai mandando a confecção do picolé de nervo quente. Eu quero o meu bem-pinho cabeçudo. A confeiteira ficou olhando. Eu gosto dos meus pênis bem cabeçudos. Ah, tá, vou começar a confeccionar, viu, querida? Ai, que bom. Que bom que deu certo. E qual que vai ser o prazo estimado pra fazer a seringa de porra? Ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher. E então, chegou o dia, eu fui fazer a entrega. Eu levei o bolo dentro de uma caixa, porque, né, não dá pra sair na rua com um bolo assim. A menina andando com o bolo na rua com um cajetão em cima, assim. Eles vêm olhando e falam, nossa, tempos modernos. Tá de sacanagem. Na época era morango. E aí eu falei pra ela que era surpresa de uma amiga. A mulher é evangélica. Quando ela abriu essa caixa, essa mulher enlouqueceu. A cliente olhando e falou assim, você botou o caralho no meu bolo, você tá de troço? Você faz trollagem com o cliente? Um momento tão especial no meu aniversário, tem uma bimba no meu bolo. Dura? Dura ainda? Vou processar. Claro, sou evangélica. Ela pegou o bolo e derrubou no chão. E falou que ia me processar. Eu falei, moça, foi a sua amiga, não fui eu. Ai, jogar no chão é maldade. Ai, ai. Poxa, comida, né? Eu meia me cair de boca logo na decoração. Eu falava que a culpa era minha e que ia me processar, que a polícia ia atrás de mim. Nossa, foi uma loucura. Puxa, pedidozinho controverso esse, não é não? Só faltou pra surpreender mais a amiga botar uma seringa na bola, assim, ó. Dentro do bolo, quando você aperta o coco, sai leite na cara da cliente. Ai, que alegria, que alegria. Aí que a polícia vem correndo, três viaturas pra resolver. Olha, a cliente queria um bolo todo preto e eu não tinha um corão de preto. Aí ela falou assim, eu tenho aqui tinta de casa. Eu falei, tinta de casa é... Tinta de casa! Essa é a prova que ele se sabe, que é muito legal. Eu falei assim, você não vai fazer ele de ganache? O que eu faço? Você vai e pinta com a tinta preta, aqui que eu tenho aqui. Na hora que eu for cortar, eu descarto a ganache. Então eu falei, ah, então tá bom. Ah, não tem corante? Vai com tinta de casa mesmo, foda-se. Ah, mas vai parar no hospital, mas tem susto, não tem susto. Seguindo desse raciocínio, aí fodeu. Olha, acabou o brigadeiro, infelizmente, né? Aí a gente fala, não, seja por isso. Eu tenho uma colher de sapateiro, dá pra fazer um caldo. Faz a liga com o vasilí, dá pra fazer uma margamassa. Mas acabou o confeito. Não vai dar pra decorar o bolo, não tem como. Tem parafina, filha. Meu Deus. Cera de vela, não tem um monte de cera de vela. Ô, marido, vê se tem cera de vela aí. Um monte de vela que eu deixo aqui dentro. Você tá com uma vontade, né? É confeiteira, não é isso, não é isso. Não, você tá com uma vontade? Pô, é pessoal comigo, é uma coisa que eu te fiz. Todos os ingredientes aqui em casa, cruzele, graxa. Eu entendo, mas eu tô sem ingrediente mesmo, eu tô sem leite também. Mas o tanque da minha moto tá cheio de gasolina, cheio. O caminhão do meu marido tem um monte de diesel no tanque. Qual que é o bloqueio que você tá tendo? Você tá com inimizade? É confeiteira, então tá bom, vou fazer. Junto esses material inflamável tudo aí, me dá. A cliente pediu pra não deixar ela na mão. Eu fui e pintei. Gente, ela falou assim que o gosto ficou no bolo, né? Que transferiu pro bolo. É comer e morrer. Como, mano? Que não fica, cara? Nesse caso, mata e tá fodeu. Ela postou na internet que eu tinha pintado com tinta de casa. Pô, esses vídeos tão complicados. A gente começa... A cliente pediu um bolo com o explosivo C4 e reclamou que explodiu nas crianças o bolo e matou todo mundo que ia processar. Pô, não sei se eu tô achando esses clientes. Não tava fazendo anúncio em 4chan, não, né? A cliente me pagou bolo com o bebê prematuro dela. Como é que... Como é que porra é essa? Eu tive que atualizar a página pra ver se eu tô no TikTok ou se eu tô no tipo web. O cliente chegou aqui meio descabelado, assim, sabe? Que isso? Barriguda, falando que queria um bolo e tal, que tava com vontade, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ela saiu, tipo, meia doida, meia olhando pra trás, assim, meio estranha, sabe? Que isso, cara? Aí, gente, no outro dia, essa mulher veio no horário marcado, às 14 horas. Aí ela me deu a caixa, gente. Quando eu vi a caixa, era um bebê, uma bebê, né? Prematura. Abri no joinha, assim, aí... Olha, tadinho, bicho, nem abriu hoje, já tá servido de moeda de troca. Que propósito triste, né, cara? Imagina? Imagina que merda, você ficou nove meses na barriga, sendo concebido, tendo formado seus orguinhos, seus bracinhos. Pensando, caramba, o que que eu vou me tornar? O que que eu vou ser? Qual que vai ser meu propósito? Quando eu nascer, será que meus papais vão me amar? Será que eles vão me dar um bichinho? Será que eu vou ter um irmãozinho? Mas você nasce, o seu propósito é servir pra comprar um bolo. Eu falei, ah, tá, o bolo de um quilo sai 400 reais. Ela, não, tudo bem, eu quero cinco. Esses bolos tão botando crack na receita, pô. Tô vendendo até o filho pra comprar. Aí eu perguntei, né, pra quando eu quero beber. Ela falou, ah, pra logo, qualquer momento nasce. Ai, que legal. Ai, que legal. Depois eu revendo ele, uso pra comprar mais fermento, passa pra frente. Uma bebê, né, prematura. Eu já fiquei desesperada, ela entrou no carro, se picou. Aí eu corri lá. Eu corri pra cozinha, preparar mais um bolo. Falei assim, você tem mais um desse pra me dar? Eu vou colecionar. Eu corri lá pro hospital, aí chamaram a polícia pra mim. Pô, que muito esquisito que estamos vivendo, né? Aí, ô, que bacana. Por que ele pode ser assim? Por que você sempre tem que ter pó de morto, pé, peído na cara? Eu tô sentindo que é algum ponto do percurso da evolução humana. A gente travou e tá voltando pra era medieval, usando bebê com moeda de troca, só falta... Que isso, cara? É eu pegar a mermadura e sair matando no Goblin. Pro saco de moeda de ouro. Meu Deus. A gente ia ter mal agora. Mas não mais mal que esse bebê aí. Até a próxima. Meu... Cara, como assim, mano? A pessoa deu um bebê pra outra, mano. Ai, caralho. Esse mundo tá perdido, bicho. Na moral. Mano, eu vou te contar. Cada coisa que a gente vê, mano. A gente tá vendo que TikTok tá se tornando um submundo mesmo. Porque, caraca, cada coisa que aparece que eu vou te contar, mano. Eu sei que tem coisas ali que são até interessantes e tal, mas tem vídeos que, pelo amor, cara. É a mulher querendo receber peito da confeiteira na cara. É a outra dando um bebê, recém-nascido. Prematuro pra outra pra conseguir comprar ou, sei lá, fazer um bolo. Mano, que que é isso, cara? Esse último aí me pegou no coração, cara. Porque meu filho não nasceu prematuro, não. Assim, esse daí parece ser muito mais prematuro. Deve ter ali, talvez, seis meses de nascimento, no caso. E ver essa situação, cara, que isso, mano. Esse último aí me deixou meio bad, na moral. Eu também. E é isso, gente. Eu vou deixar o link aí do Felca na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Embora esse último aí, como eu falei, me deixou meio bad. Mas é isso, né? Vamos deixar um likeão lá pro cara também. E é isso, tá? Deixar agradecimento a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho todo mês. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte do Seja Membro, é só clicar no botãozinho aí embaixo. Você vai receber vídeos antecipados e fazer parte do grupo do Zap Zap do Negão. De vez em quando também fazer uns pedidos de vídeo lá. E é isso. E se não tem como ser membro, não tem problema. É só você vir aqui de segunda a sexta-feira. Você pode me ajudar vendo os vídeos do início até o final, tá bom? Segunda, sexta-feira, 10h, meio-dia e 4h da tarde são os horários que eu tô procurando. Colocar vídeos aqui no canal. Assim você me ajuda também. Tamo junto. Até a próxima. E valeu, Guara. Que adora engolir os haters de críticos. Sem dó nem piedade. O tubarão do ódio não vai retorar. Eu vou nadar contra a maré até chegar lá. As palavras ruins eu vou ignorar. Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar.